Agora vamos acelerar mais forte, mas com máquinas de duas rodas e em terrenos bem desafiadores. No Auto Mais Racing de hoje, tem a etapa brasileira do Hard Enduro. Confere aí! Se for muito difícil, eles fazem logo de cara. Se for impossível, é só esperar um pouquinho que tudo se resolve. É assim que funciona para os pilotos do Hard Enduro, competição criada para levar os caras ao limite. Aqui, o que vale é a capacidade de superar obstáculos sobre duas rodas. São seis etapas espalhadas pelo mundo, sempre nos cenários mais fascinantes. O Brasil faz parte do calendário com o Red Bull Minas Riders, que, como o próprio nome deixa claro, é disputado nas trilhas de Minas Gerais. Só que antes de ir para o meio do mato, os pilotos precisam mostrar suas habilidades na cidade mesmo, diante do público. Todos os anos, a cidade de Ouro Preto é tomada por milhares de pessoas para uma festa bem conhecida, o Carnaval de Rua. Mas desta vez, foram os melhores pilotos do mundo que resolveram fazer folia por aqui. Uma pista cheia de obstáculos, como pneus gigantes, carros velhos e até caçambas, foi montada na Praça Tiradentes, principal ponto turístico de Ouro Preto. É uma cidade muito bonita, o Brasil tem muito encantado e, bom, acho que é uma boa oportunidade que podamos fazer aqui um prólogo em meio da cidade, para acercar mais o deporte a todo mundo e a disfrutar. Apesar do frio e da chuva na noite mineira, mais de 4 mil pessoas assistiram ao prólogo, que é essa corrida em circuito fechado. Ela define a ordem de largada para as primeiras trilhas e foi vencida pelo espanhol Alfredo Gomes. Alfredo é um dos maiores ídolos do esporte e serve de inspiração para quem curte a vida sobre duas rodas. Foi por causa dele que a própria irmã começou a correr. Sandra Gomes tem 24 anos de idade e era a única mulher inscrita na categoria principal. Será mesmo? Não dá pra negar que o Hard Enduro exige muito da parte física, onde teoricamente ela levaria a desvantagem. Mas a Sandra sabe como compensar isso, começando pelo bom humor. Bom, então tento pensar mais, talvez por ser mulher tenha essa qualidade, não sei. E, bom, às vezes sou um pouco mais ágil, mais pequena que eles. Tudo vai um pouco em equilíbrio, está claro que a força neste deporte faz muito, é muito importante. Mas, bom, eu treino muito e é até onde posso chegar. Na hora de encarar as trilhas, a neblina e a umidade tornaram a vida dos pilotos bem mais difícil. Alfredo Gomes ficou pra trás e deu lugar a uma disputa sensacional entre o britânico Graham Jarvis e o norte-americano Cody Webb. Jarvis acabou levando a melhor e faturou o Minas Riders pela primeira vez na carreira. Contemplando quatro categorias diferentes, divididas de acordo com o nível de experiência dos pilotos, a prova também atraiu dezenas de brasileiros, que toparam o desafio de disputar um evento de alcance internacional. Esse tipo de prova, ele trouxe pra nós essa proximidade com os nossos ídolos. A gente se sente privilegiado por ser a abertura do campeonato mundial, né? Então, a galera tem que vir, tem que prestigiar mesmo, tem que tentar se superar, porque terminar uma prova dessa já é uma vitória, né? Foi uma trilha que estava bastante escorregadia. Pegamos bastante morro, bastante grama, descida de pedra. Então, estava um pouco mais difícil, porque estava muito escorregadia. Que bom que foi assim. Afinal de contas, no Hard Enduro, quanto mais difícil, melhor. Tchau, tchau.